Lembrando que agora deu uma olhada no nível de observação, level 14 né, vamos dar um clear rapidão, tem umas quests novas aqui, ah, skill slot, class level, eu nem lembro que precisa pra pegar o class level da, acho, não tem a ver, puta, tem que fazer essa daqui de data crystal, nem sei como pegar data crystal, cara. Eu nem lembro como eu fiz essa quest, mas se eu não me engano, tá numa, tá em uma das cavernas, acho que tá na Panic Cave, ERROU! Bom, vamos explorar a Troll Ruin, tem que pegar o High Lizard, eu acho que talvez eles estejam aqui, vamos ver, não, se você não tá aqui, talvez esteja na era da Mega Drive, não sei, deixa eu ver essa quest. Ah, não, não dei um set, é, o bicho é um info, ah, Game Gear, tá aqui na era da Game Gear, pra matar o High Lizard. Aí, ó, abriu aqui, aí o High Lizard já aparece nessa versão da, da Dungeon. Eu não me engano, ah, aqui ó, tem um lugar pra gente acessar, é uma área secreta. Eu não lembro em que era que é, que tem uma, que até tem um extra na, ah, sério, droga, esqueci, peraí. Ah, como tinha dois slots livres, elas entraram, ah, tá, tá, vamos mexer aqui no Storm Charge, Member, vamos colocar, acho que é a Segami que tava na, não, acho que tava na, uma das pontas. Aí, acho que a Aife tava no meio. O que eu acho uma besteira, melhor deixar a Nep no meio. Tá, esse é o, esse é, por enquanto, o nível delas. Tem que acabar logo a Nep pra treinar alguém mais, acho que vou treinar a Plutia depois. Treino na Mega Drive mesmo, tô aumentando o Liri Rank da Mega Drive. Então, é. Não é uma luta difícil, vocês viram que eu finalizei ao zoom sem ter dificuldade. A real, cara, é que o Sega Hard Girls com o combo certo é absolutamente quebrado. Tô nem brincando. Legal, pra contra fogo ainda. É uma planta, né, isso aqui é o quê? Tá, agora. Aqui, gente, peraí. Me desce aqui. Pronto. Ah, legal, pegamos o Miss Kill, nada mal. Sempre bom, né? Sempre legal, sempre bacana, teu Miss Kill nova. Ah, é, a gente abre uma, toda uma área pra explorar. Eu posso ir matando os High Lizards e ao mesmo tempo mostrando a Dungeon pra vocês aqui. Deixa eu matar esse arrombado, porque eu quero. Pra no Vision ficar muito chato, mas claro que não podia vir uma porra pra ajudar, né? Uma porra de um lagartão gigante. E agora eu finalizo com a Nef pra ela recuperar o SP Vergil. Morre. Deixa eu pegar aquilo aqui. Pega aqui pra recuperar um pouco de HP. HP não, de MP, porque a... Pegando e a... Ela gastou muito na última luta. A Nef não precisa. Tá, vamos botar um pouco nessa planta. E agora eu finalizo com a Nef pra ela recuperar o SP Vergil. Aliás, pra recuperar um pouco do Fever Vergil, que eu gastei muito, que eu... Esqueci que a Segami já tem level pra... Pra enfrentar geral no... É que eu tô com a classe errada, cara. Hammer Lord é uma classe... Não é uma classe de velocidade. Deixa eu matar esse cara, que tá no meu caminho, e eu preciso... De mais, acho que uns... Três ou quatro deles. Então vambora. Ó, tem dois aqui pra ajudar. Tá, se eu vou usar um golpe de fogo mesmo, eu acho que ele é resistente. Ah, não. Não é de tanto não. Não é de tanto não. Tá, vamo mandar você... Isso aí é... Aqui está, wedding. Por que vai? Vamos lá. Aqui está, wedding. Ah, uma vez. Colocar um pouco da paz. Aqui está, wedding. Caraca, mano. Ah, eu sou dele! Nelh... É isso aí? Não é, não há uma coisa... Não é de tanto não. É isso aí, não é? É, não é, não é. É o ataque carregado da... Da segunda classe da Mega Drive. eu não sei que estou explorando isso aqui porque na verdade estou explorando porque depois é só voltar aqui e pegar as moedas de novo porque vai ter que pegar tudo de novo né esse jogo é trol pra caramba certeza que não é tem uma a não acho que a próxima sala o jogo rapidão deixa salvar aqui pra gente já matei três né E aí tem alguma coisa a mais nessa dungeon deixa eu ver eu acho que eu acho que esse lado aqui é igualzinho a sair daqui quanta filha da puta caralho em meu ser chatão vai tomar no pússio é isso é que me chato caralho a tem mais coisa nessa era a dano tem um pouco mais a não já visitei mais coisa é claro que mais coisa já visitou inclusive o outro lado de deus só não falta coisa deixa eu matar esse rai lisa parar com essa brincadeira de criança que te encheu o saco já ah tá tá legal peguei estrelinha de que ver se é ótimo agora é só finalizar aqui filha da puta ok opa mas tem coisa para atravessar aqui peraí tem bastante tem bastante diferença em relação ao a dano da era da da drin que é assim eu preciso ver agora como eu faço pra ó aquilo ali só vai abrir uma outra era ó vocês viram que tinha uma coisa para atravessar uma corda mas onde que aquela corda vai dar e que tem uma corda pera será que eu tenho que dar a volta agora ficou confusão agora vou dar uma olhadinha pera lá tanto que eu não completei as moedas a faltando alguma coisa e ai planta engraçada a moça a moça famoso plantaralho e ai 10 anos mostrando a calcinha da segami depois aqui não tem uma corda ali mas não tem como subir ué meu deus essa flor desgraçada chata pra caralho tá entendendo ó vem daquele lado ali ou é um lado que eu ainda eu não tenho acesso nessa era agora não lembro eu acho que eu só vou abrir esse acesso na próxima era ai não lembro agora eu acho que eu só tenho acesso a isso aqui em uma outra era talvez a da Mega Drive se é que essa essa dungeon abre na era da Mega Drive só tecnicamente era pra ser aqui ah eu não peguei essas moedas por isso que eu não tinha terminado a contagem quer bater o recorde de burrice caralho tô na parede flor filha da puta é isso que deselegante totalmente caramba vem segue mano e segue puta que pariu nossa você não pode olhar o ambiente você não pode explorar a porra do ambiente que o inimigo não gruda mano dá pra parar de cortar meu escape porra chato pra caralho isso velho na moral tô na parede vai tomar no cu nossa mano isso é uma coisa que me irrita os caras eles tem isso é um entre aspas exploit do jogo ele existe no jogo inteiro você vê que é um exploit planejado dos desenvolvedores aí naquele cantinho não tem naquele cantinho não tem consegue encontrar o único canto na piroca do jogo inteiro que não tem esse cantinho do exploit na boa vai dar o traseiro peraí deixa eu ver a coisa que eu completei agora agora eu não lembro como ver as missões concluídas a gente fala com esse cara aqui pra poder explorar aumentar a exploração da área aqui ó npc tá tive a ideia de uma formação perfeita atacar essa maior defesa tá ok expandi a dungeon e agora? opa tem uma coisa da aife você precisa voltar pra ter uma visão melhor da coisa vamos explorar a era da saturno a seguir perfeição a orelhas de coelhos são me trago algumas pra que eu possa fazer uma uma tiara legal ah tá não foda-se abriu alguma coisa que nem dessa ah eu tenho que matar eu tenho que matar o chá cenourinha do caralho na era da saturno eu tô com a impressão de que eu não deveria tentar fazer isso agora mas vamos lá né vamos explorar o segundo andar completar ele e depois já deixar o ai no na minha próxima gravação eu já faço a as outras duas que eu vou ter que fazer da dnp gear nossa eu não quero fazer da dnp gear é chatão não é muito diálogo não tem boss cara o boss vai aparecer só no só mais pra frente aliás tão ouvindo a música do dessa biblioteca é o tema de batalha da sega heart girls com com ritmo mais com ritmo mais suave aliás novo equipamento pra ice cadê ice ó ice sim tá então vamos pra era da saturno matar a cenourinha cenourinha do carai acho o mais chato possível são os inimigos que mais dá nos nervos nesse jogo se querem a minha opinião tá vamos explorar adivinha só tudo de novo tudo de ah porque aquela cordinha lá eu estou olhando pra ela mas aquela corda dava acesso a uma outra área na era da saturno eu não tava disponível e a gente vai pra era da qual o nome dela da o nome da mina agora velho da mega drive para explorar o último andar o 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 Ela dá bastante dano nas plantas. Essa deve ser uma planta com menos defesa mágica. Eu não sei se vocês sabem, mas inimigos tipo planta e RPG, por algum motivo misterioso, tem resistência à magia. Mas acho que em Neptúnia eles meio que tiraram isso. E eu não lembrava da Mega Drive ser boa assim não, até que ela... Funciona bem no meu time. Você está vendo? Eu sou aqui. Eu vou matar você primeiro. Nossa, ela droppou dois itens por falta de um. Tá, matou esse. Caralho, ai que tá roubando. Caraca, será que é equipamento? Parece que é equipamento dela que tá afetando o drop rate. Vamos pagar a família. Ou eu tô com uma sorte do caralho. O RNG decidiu funcionar finalmente. Já tá melhor que o RNG do Azur Lane, viu? O que? Não é melhor que aquele RNG me disse? Eu sei lá, porra. Beleza, eu tô colocando uma poesão agora. Ah, coelho maldito. Eu não vou atacar ele, não. Não tive ataque garantido. Vou lutar contra ele, não. Tô fora, meu amigo. Tem alguma coisa pra cá? Só caixa. Salda-terra. Vamos ver agora onde pega o Data Crystal. Ó, não posso subir aqui. Então, na verdade, eu vou ter que vir do outro lado. Então, eu vou ter que subir lá. E aí, eu tenho que ir pra área 2 pra encontrar o Carro Tear pra matar ele e fechar essa quest. Eu gosto dessas quests de você explorar as Dungeons e ver as diferenças que elas tinham. Então, essa sala tem que se abrir na era da Mega Drive, talvez. Não lembro agora. Tem uma era que essa salinha vai se abrir. Sai logo nessa sala do inferno, porque vagabundo vê você com o olho do cu aqui. Aí a gente vem aqui. Sobe aqui. Depois vem aqui. Ah, eu lembro disso. É uma sessão de plataforma. Aí a gente tem que vir pra cá. Aí a gente tem que mudar a câmera. Certinho. Olha a minha situação. Aí tem um Killer Vine ali. Boa. Consegui. Ah, tem uma salinha secreta aqui. Salvar, né? Aqui sim. Eu vou matar esses dois. Vou esplagassar essas florzinhas aqui agora. Deixa eu matar essa daqui. Pra aumentar logo o Lili Rank. Porque pelo que eu entendi, a gente precisa usar isso pra ganhar Lili Rank. Não é só ganhar... Isso aqui não é só pra ganhar mais dano de acordo com o Lili Rank das personagens ligadas. Você precisa gastar... É, você precisa usar ataque pra aumentando. Tá, agora a gente vai entrar aqui. Tem isso. Mais nada. Eu já terminei essa área. Não terminei ainda. Acho que falta alguma coisa. Caraca, eu acabei de matar essa flor. Ela já apareceu de novo. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, joguinha. Tá de sacanagem, joguinha, joguinha, joguinha. Tá de sacanagem. Agora a gente vem pra cá. Pula aqui. Já peguei o que tinha ali, aí eu venho pra cá. O foda é que não tem um atalho pra eu poder voltar pra esse lado. Tem que dar maior volta toda vez. Opa, tem uma coisa pra cá. Ah, eu tenho que abrir essa porta. Por isso que eu não consegui terminar de explorar. Eu não vou conseguir enquanto eu não terminar de... Enquanto eu não abrir aquela porta. E eu acho que ela só abre depois de falar com o NPC. Eu não sei, mas eu acho que esse lugar não era... Não é seguro. Merda. Bom, pior dos casos... Olha a vida desse corno. Olha o tanto de porrada que eu tô dando nesse corno e ele não tá morrendo. Acho que gelo era uma opção contra esse daqui. Tá, agora sim. Eu vou matar logo esse puto aqui. Morre. Olha o HP desse maldito. Quanta porrada eu já dei nele. Tá quase lá? Tá quase o meu... Pauro e óculos. É meu órgão genital masculino com próteses corretivas para a vista. Pronto. Pronto. Nossa, olha a barra de fever. Maluco, olha o level up que deu. Tipo, deu level up em um monte de gente aqui. E apesar de que ele ainda foi um level up fraco comparado à duração da batalha. Opa, eu peguei um aqui novo. Será que é bom? Ah, formação... Não, não quero status. Quero ver se consigo trocar equipamento da cigana. É isso. Ó, não dá nem pra explorar direito a dungeon, ó. Nem tá aberta ainda. Um monte de pedaço dela não tá disponível. Só o bastante pra derrotar um... Tem alguma coisa aqui e eu acho que nem é um boss na real. Esse pedaço da dungeon nem tá... Ah, não é. Merda de lagartixa gigante do caralho. Deixa eu ver se eu consigo matar só o cenourinho aqui. O problema é se não tiver só o cenourinho aí. Ai, eu lembro disso. Eu lembro bem disso. Eu vou só... Ai, boa. Levou metade da barra de vida dele embora. Pronto. Não? Não vou jogar limpo com esses caras nem fodendo. Me desculpe. Pronto. Missão cumprida. Como vocês puderam perceber, eu não me importei muito em exagerar dessa vez. Tacar dois demonic inferno só pra ter certeza que vagabundo ia cair morto. Eu não vou jogar limpo com esses caras. Me desculpem, mas não. Não vou jogar limpo com esses bichos. Eles são muito, 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 muito fortes. Isso aí é quase endgame, cara. Sem brincadeira. Isso é quase lategame, essa porra desse lugar aí. Olha só. Peguei um item. Acho que é pra classe final da... Acho que é pra classe final dela. Vamos falar qual é a nota. Abre-te sésamo. Isso realmente funcionou? Nossa, que falta de segurança. Aí, abriu as duas portas que faltam. Inclusive, abriu a porta da sala. Essa porta aqui, que vai ter a bola de beisebol, se eu não me engano, e as últimas moedas. Mas relaxem, porque não tem nada de importante aqui. Aí, e umas caixas pra gente quebrar. Nada demais. E depois, eu acho que na outra área também tem coisa aberta. Eu não vou... Eu não tô afim de descobrir, mas, né? Pelo bem do Let's Play, pela diversão de vocês, pela minha reiva. Vamos lá, né? Passar mal aqui. Segami! Segami! Ah, essa aqui não abriu ainda. Essa aqui é outra... É outro aberto de sésamo. Tem que acontecer outra coisa. Bom, pelo menos já fizemos algum progresso, né? Não tava nem esperando isso. Então, saímos no louco. Saímos no louco. É o que importa. Bom, vou entregar a quest e encerrar por hoje. Porque já deu, cara. Uma e meia da tarde. Uma e vinte e meia da tarde. Você deveria estar editando essa merda, mas... Me pergunto de que era essa ruína. Deve ter algo grande escondido lá, você sabe? Vamos descobrir o mistério. E aí a gente abre a... A gente abre as ruínas na era da Mega Drive, se eu não me engano. Ah, né? Agora. Precisa completar a quest. Como você abre uma porta que não abre? Se ela não puder ser empurrada ou puxada... Eu acho que você não tem uma escolha a não ser quebrá-la. Boa dica. Significa que aquela... Tem aquela porta lá da... Segunda área. Provavelmente... Ah, tem que matar o Ruingard. Nossa. Tem que ir na era da Mega Drive e matar o Ruingard. Cara, eu não tenho essa quest nem... Fodendo, meu amigo. Eu não entanto esse bicho agora nem fodendo. Eu vou até testar pra ver se agora abriu, porque eu falei com o NPC lá e... Não. Não é a era da Mega Drive. Eu tô com problema mental, mano. Eu tô com probleminha. Quase que eu vou de novo. Tô com probleminha. Probleminha da hora esse, né? Olha, isso aqui não é a porta, só pra avisar. Ali já tá aberto. Cara, eu gosto dessa ideia de poder explorar Dungeons com... Com essa temática de... Sabe, você... Vamos ver. Ali, ó. Agora abriu. Olha o Ruingard ali. Mais uma instância dele. Eu não quero lutar com você, então. Boa. Todas as moedas. Mais um peso pra... Pra Segami. Não sei de... Qual é a referência. Peguei um Fusion Disc. Acho que é um item raro da... Acho que é um item raro dessa Dungeon. Colorful Line. Ah, Colorful Line. Já sei qual é. É o... É o Bikini da NEP. Pronto. Pena que o da Uzume não tá disponível nesse... Aliás, o Uzume não ganhou uma roupa nesse jogo, cara. E eles não puseram nem a roupa da... De banho dela. Porque era a roupa de DLC do Victory 2. Eu sei por que que eles não colocam as roupas de DLC como padrão depois. Sabe que é sem medo da galera fazer... Fazer mod e baixar o arquivo e tudo? Será? Não sei. Só sei que já deu. Já deu de aventura por hoje. Não vou... Não vou mais dar uma de Indiana Jones, não. Indiana Ice aí, não. Chega. Chega. No próximo vídeo a gente continua. Ai, é o arco da Game Gear. Só falta esse. E depois... A gente faz todas as side quests possíveis. E zera o jogo. Eu acho que não vai demorar muito tempo pra isso. Mas não, tá gente? Eu acho que não vai demorar. Então... Eu vou me despedindo por aqui, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço a vocês. Melhor pra vocês na vida. Valeu, falou, se cuidem. E até a próxima. Fui!